Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O Kiko, do Kiko e Chaves. O Kiko da Turminha do Chaves, olha só. Essa peça, ela é para a nossa gincana, né? Nossa gincana lá do grupo temático. Carnaval do grupo temático com a Turminha do Chaves. Vídeo passado a gente fez a Chiquinha e hoje nós vamos fazer o Kiko. Próximo vídeo, vamos terminar com o nosso Chaves. Vamos fazer a peça do Chaves. Então, hoje, a nossa peça é a do Kiko. Vamos lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também deixe aquele like aí para ajudar a gente, tá bom? E compartilhe os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Tá bom, gente? Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer a nossa peça, então. Vamos ao que a gente vai precisar para fazer a nossa peça, tá? A gente vai precisar dos moldes e elástico, tá? Vamos precisar de um pedaço de elástico, tá bom? Desse fininho aqui, tá, gente? Se você quiser fazer o chapeuzinho com elástico e o focinho de porco, o regulador, também dá. Aqui a gente não vai fazer, tá? A gente vai fazer de uma forma mais simples, mais rápida para você estar fazendo ele aí, mais barato, tá bom? Então, bora lá! Os moldes, né? O elástico, eu já falei. Então, o que a gente vai precisar de tecido? Aqui eu tô usando malha, tá? Tô usando uma malha. Malha 100% algodão preta, tá? Você pode estar usando o PA, pode estar usando o moletinho, aquele fininho, também dá, tá? Para a gravatinha e o chapéu, eu tô usando o suede, tá? Você também pode usar Oxford, pode usar Oxfordine, pode usar Testoline, né? Tricoline, o que você se adaptar melhor. Olha, também um pedaço de metalacê, tá? Para o chapeuzinho. Então, é isso que a gente tá usando, tá? Também vou usar esses filetes aqui, tá? Esse aqui é de PA, mas você pode estar usando com outros tecidos, tá? Tricoline, Testoline, é só para fazer o babador e a gravatinha, tá bom? Eu vou usar esse caneladinho que eu tenho aqui de duas cores. Você pode estar usando ribana, tá? Então, eu vou usar esse aqui para a gente estar colocando na cava das mangas. Na cava das patinhas, tá? Então, é isso. Ah, esse aqui também é tricoline, tá? Vou usar tricoline aqui para fazer o babador. O nosso, nossa bandana. E é isso. Os materiais são esses, tá? É uma peça rápida, simples de fazer. A dificuldade aqui para fazer essa peça é quase que mínima, tá? É 10% de dificuldade, assim, para a pessoa que não entende de costura, que não sabe costurar. Ela vai se bater um pouco ali por causa do chapeuzinho. Mas depois que pegar o jeito também só vai, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado. E esse aqui também, tá? Duas vezes dobrado, tá? Esse aqui é malha, tá? Esse aqui é tricoline. Você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Esse aqui são os filetezinhos que vão na nossa gravatinha e no nosso babador aqui, na nossa bandana aqui, tá? Aí, você vai cortar de dois centímetros, tá? Aqui é a nossa gravatinha, eu até já fiz uma parte aqui, né? Aqui é a nossa gravatinha, uma vez, tá? Os nossos chapéus. Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes no tricoline, né? E uma vez no metal acê, que é a aba, tá? Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado no metal acê. Uma vez dobrado no metal acê. Uma vez sem dobra no amarelo. E uma vez sem dobra no vermelho, tá? Ó, assim, ok? E esse aqui é aquele filete que a gente vai colocar no chapeuzinho. Que a gente não vai usar elástico, a gente vai usar filete pra ficar mais fácil. Tá? Então, você vai cortar dois de largura e um de comprimento, tá? Que a gente vai fazer isso aqui, tá? Ó. Ok? Vai passar o filete aqui, aqui e aqui pra tá amarrando. Ok? Então, bora lá. Então, vamos pegar esse molde aqui, essa peça aqui. Nossa gravata. Aqui a gente já fez dois. Aqui a gente vai colocar, fazer mais dois aqui, tá? Ó. Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? E aqui a gente vai deixar um dedo aqui pra cima, né? E vai pegar aqui. E aqui a gente vai pegar aqui. De novo. Agora, a gente vai dobrar aqui no meio. E fechar tudo, só deixar aqui embaixo pra gente virar a peça, tá? Feito isso, vamos tirar as pontinhas aqui e vamos virar a nossa peça. Vamos lá. Aqui, virada a nossa peça, certinho. A gente vai colocar aqui pra dentro, tá? E vai passar uma costura aqui. Agora, a gente vai virar aqui, ó. Tá? Vai só virar uma costurinha aqui, que depois, né? Que depois vai no decote isso aqui, tá? Ele vai sumir essa costura. Então, ficou assim. Nossa gravatinha tá pronta. Reserva. Vamos pegar o nosso, nossa bandana, tá? Babadona ali. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, vamos. E uma vez no meio. A gente vai vir daqui, ó. Tá? Daqui e passando por tudo. Ok? Vamos deixar um dedo de sobra, mais ou menos, aqui, pra gente poder costurar depois a outra parte, né? E vira. Vira. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui você pode estar colocando filete, tá? Aqueles filetes já... Viés, né? Você pode estar colocando viés. Aqui você pode estar colocando filete. Corta o excesso aqui. E vamos passar a costura do outro lado. Aqui é só ajeitar aqui, ó. Que dá certinho, tá? Ó. Ó. Vamos lá. Assim. Agora vamos fazer mais uma fileira aqui, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e dobra no meio. E aqui, ó. E aqui. 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 Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Agora, vamos juntar aqui, tá? As duas peças, aqui, e passar a costura por tudo, tá? Só deixar aqui na frente, sem costurar, aqui. O resto, a gente passa a costura, ok? Bora lá, então. Desde aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer piques. Agora, vamos virar. Viramos a peça, vamos pré-espontar, vamos passar a costura de segurança aqui, tá? E pré-espontar a nossa peça aqui. Vamos pré-espontar ela, né? Vou passar a costura de segurança. Vamos lá. 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 Aqui, passamos uma costura de segurança. Aqui. Vamos pegar a nossa gravatinha de volta. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, tá? E a gente vai passar o arremate até aqui, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ok? Mesma coisa. Vou colocar aqui. E passar o arremate até aqui. A gente colocou aqui e arrematou. Passou uma costura aqui, tá? Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar as nossas costas aqui também. Vamos fechar o ombro. Fechar os dois ombros, tá? Fechamos os dois ombros. Vamos pegar o nosso caneladinho aqui. E vamos pregar aqui na cava da manga, tá? Ó, dobrar pra dentro aqui e pregar aqui, ó. Tá? Uma leve puxada no nosso canelado aqui ou na tua ribana, tá? Vamos pegar o nosso caneladinho aqui. Ficou assim. Outro lado agora. Se você quiser tá fazendo essa peça na overlock, você vai conseguir fazer, tá? Tirando o chapéuzinho e a banana ali, demais, você consegue fazer na overlock com rapidez, ok? Ok? Passamos a nossa ribana aqui. Eu não vou levar na overlock, eu vou rebater essa costura aqui, tá? Ó, dobro pra dentro e rebata a costura aqui. Vou fazer ela toda aqui na reta. Mesma coisa do outro lado. Aqui, agora a gente vai fechar aqui, tá? O lado aqui. Vamos juntar aqui, ribana com ribana aqui. E vamos vir costura com costura aqui. E vamos vir até aqui embaixo. Também não vamos na overlock, tá? Aqui, vamos fazer a bainha das nossas pernas aqui, tá? Ó. Vamos fazer a bainha das nossas pernas. Prata-se. Mesma coisa com a outra. Fizemos a bainha, agora a gente vai fechar aqui as pernas. Não vamos na overlock, então, vamos só cortar o excesso. Vamos fechar a outra, ó. Só vim aqui, arrumar aqui e passar a costura. Não tem segredo. Como eu disse, é uma peça que não é difícil fazer. Cortamos o excesso. Agora, vamos passar elástico, tá? Até aqui, nesse biquinho aqui, é onde vai a nossa frente. Então, a gente vai passar elástico aqui, ó, por tudo, tá? Daqui da frente até aqui, nesse biquinho. Ok? Bora lá, então. Elástico, a gente começa a pregar no avesso, né? Ó, biquinho, a gente já coloca o nosso elástico aqui. Eu gosto de deixar um pouco sobrando aqui, porque depois ficou mais fácil pra gente rebater, tá? Você pode tá fazendo isso na zigue-zague, tá bom? Então, leve puxada no elástico, né? Não precisa puxar muito, porque senão depois vai incomodar o bebezinho no ele andar. Então, dá só uma leve puxada pra deixar bonitinho e confortável pro teu bebê de quatro patas, tá? Essa é a segunda peça da nossa gincana, grupo temático. Carnaval com a turminha do Chaves. Então, vocês, menina, corre aí, fazer a peça. Primeiro, apostar, vai ganhar essa modelagem. Com essa modelagem, você também pode fazer o patinho donut, né? Dá pra fazer um monte de coisa. Então, corre aí. Não fique de fora, não dê bobeira. Caso você não consiga ganhar essa modelagem, postar o teu trabalho a tempo, Você consegue comprar ele lá no site, tá? A partir do dia 7 de fevereiro. E já vai tá lá no site disponível essas fantasias da gincana, tá? Então, chegamos ali, cortamos o elástico, deixamos sempre um pedacinho a mais pra ficar mais fácil pra rebater, tá? Agora, a gente vai rebater o nosso elástico, tá? A gente vai virar ele pra dentro aqui. Por isso que a gente deixou esse pedacinho. Virar ele pra dentro aqui e passar uma costura aqui pra rebater ele, tá? Bora lá. Só ir virando ele pra cima aqui. Vamos lá. 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 Olha só. Agora aqui, a gente vai fechar o outro lado. Aqui, ribana com ribana aqui, costura com costura, elástico com elástico aqui, e vamos passar a nossa costura aqui. É malha porque eu não acho legal fazer uma peça quente, tá, gente? Vamos respeitar os nossos bebezinhos, né? Vamos respeitar os nossos bebezinhos, né, gente? Vamos fazer de uma forma que fique confortável pra eles. Não adianta você fazer uma coisa aí que você não vai poder usar, ou você vai usar neles, porque eles, coitado, não tem boca pra falar, e eles vão ficar desconfortável, né? Então, a malha, ela é fininha e ela é confortável, né? Ela não esquenta muito. Então, vamos virar a nossa peça pra ver como é que tá ficando. É pequenininho, porque é tamanho 2, tá? Esse aqui é tamanho 2, porque eu quero com meu lenho 1 modelo. Agora, vamos pegar a nossa bandana e vamos pregar ela aqui, tá? Direito da peça, aqui a nossa bandana, assim, tá? Aí, nós vamos pegar, vamos colocar a nossa bandana aqui dentro. Aqui eu fiz o pique, aqui na peça também fiz pique, tá? Aqui, pique com pique, segura. Vamos colocar a parte da frente também pra dentro. Também fiz pique na parte da frente. Que é na frente, o pique vai ficar no meio da gravatinha, tá? Aqui, pique com pique, segura. Então, ficou assim. A gente vai passar uma costura aqui, tá? Ó. Vou mostrar de novo, tá? Bandana, direito. Peça, no direito. Nós vamos pegar a bandana, no direito, colocar aqui dentro da peça. Vamos pegar o pique da bandana, colocar no pique da peça, da parte das costas aqui. E o pique da peça aqui da frente com o meio da gravata. Vai ficar assim. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Acho que agora deu pra entender, tá? Pique com pique aqui. Ó, a peça lá dentro, ela tá no avesso, tá? E a peça aqui tá no direito, tá? Ó. Então, peça aqui dentro, tá? E aqui, a peça de fora, tá? Aqui. Então, pique com pique aqui. Vamos passar a nossa costura. Se você for fazer na overlock, aí você faz na overlock certinho ali. Pode passar um viés depois, tá? Isso aqui é pra dar um acabamento melhor. Aqui, ó. Esse pique da frente no meio da gravatinha, tá? 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 Agora, a gente pega a bandana aqui. E puxa pra dentro. Pra vocês terem uma ideia de como que é. Como que eu fiz, tá? Aqui tá a bandana. Tá? E aqui a peça. Agora, a gente vira aqui. Ó, não aparece costura nenhuma. Então, ó, tudo bem acabadinho, tudo bem bonitinho. Agora, a gente vai rebater, tá? A gente vai passar uma costura aqui, rebater na nossa peça. Dando um acabamento melhor na nossa peça. Então, ó, vamos lá. Tá aqui, olha só. Prontinho. Agora, vamos fazer um bonézinho, né? Bora lá. Vamos pegar o nosso boné. Vamos pegar a nossa aba. Passar a costura aqui, tá? Corta o excesso. Colocamos a aba, duas abas e um metalacê embaixo, tá? Como eu faço todos os bonézinhos, ó. Aba, aba, metalacê. Passamos uma costura aqui, agora a gente vira, né? E a gente vai pré-espontar e passar uma costura de segurança ali, tá? 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 Costura de segurança aqui. Corta o excesso. Se você não tiver metalacê, você usa o EVA, tá? Aqui, a gente mede certinho e faz um pique. Pra saber que aqui é o nosso meio, ok? Vamos pegar esse molde aqui. Vamos passar uma costura aqui, tá? Juntando essas duas peças aqui, tá? Ó. 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 Passa a curvatura, pelo amor de Deus. Juntamos as peças. Vamos passar uma costura aqui no nosso metalacê. Pra fechar essa pence. Pregamos, metalacê, reserva. Vamos pegar a nossa peça aqui. Meio, a gente sabe que é aqui na costura, né, gente? A gente fez um pique aqui, a gente coloca o pique aqui na costura. E vamos pregar o nosso, nossa aba. O segredo é começar do meio pra cá, tá? E respeitar a curvatura, tá? Mesma coisa do outro lado. Tá? Agora, vamos pegar o nosso metalacê e pregar aqui. 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 Vamos pegar o nosso metalacê e pregar aqui. Vamos pegar o nosso metalacê. Então, aqui, a gente já passou a costura, a gente vira, tá? Vira aqui. Vira aqui. E aqui, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Aqui. A gente vai passar uma costura de segurança. Agora, vamos pegar o nosso filete. Então, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E abraça aqui, a gente vai passar primeiro aqui, tá? Nas orelhinhas. Abraça aqui. Então, vamos lá. De novo. Mesma coisa desse lado aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui, tá? Então, vamos lá. Quando é pequeno a peça, como esse aqui é um tamanho 2, né? Eu procuro não usar o elástico e o regulador, porque pra tá fazendo a peça pra virar ela toda, ela é complicada. Ficou assim, tá? Passamos aqui. Agora, vamos dobrar aqui a ponta, porque vai ser o nosso... Esse aqui é o nosso filete de amarração, o que sobrou, tá? Dobramos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E vamos passar a costura aqui. Deixou mais ou menos 15, 16 centímetros ali de tira. Então, você já coloca esse lado aqui, tá? Já coloca essa... Esse lado aqui. Colocou esse lado. Dá. Toca um pouco. Tocou um pouco, já coloca aqui a parte... Essa parte de cima aqui, ó. Coloca bem pertinho. Toca dois dedos, tá? Mais ou menos. Dois dedos. Dois dedos. Aqui, mesma coisa. Toca dois dedos, mais ou menos. Até aqui. E já coloca outra parte aqui, tá? 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 E continua. Então, deixa 15 centímetros aqui. Estamos fazendo tamanho dois, tá? 15 centímetros aqui. Coloca essa parte do lado. Toca dois dedos pra cá, coloca a parte de trás. Toca dois dedos, coloca a outra parte do lado, tá? E agora, é só tocar aqui pra dar acabamento. Aqui, você dobra pra dentro, né? E o nosso bonezinho tá pronto. Ok? Aqui, o nosso bonezinho tá pronto. Essa peça. Do Kiko. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Esse é a segunda peça, lá, da nossa gincana do grupo temático. É o carnaval com a turminha do Chaves. Então, a gente já fez a Chiquinha no outro vídeo, né? E hoje a gente veio com o Kiko, né? Então, o próximo vídeo é o Chaves. Será o nosso último modelo pra gincana. Olha só, que maravilha. Se você não participa do grupo temático, pode estar vindo falar comigo. Que eu te explico como que você pode participar. E ainda dá tempo de você fazer essa peça. Hoje é o dia que eu vou postar o vídeo lá no grupo. E amanhã eu vou postar o molde pra elas estarem fazendo a primeira que postar a peça pronta. Desse jeitinho aqui, com o vídeo mostrando costas e frente, tudo certinho das peças. Quem ganhar, vai ganhar a modelagem completa, tá bom? E depois, mais quiz, mais perguntas, né? Valendo moldes, né? Então, muito show de bola. Então, o grupo temático você paga 35 reais. Mas, pra entrar, você entrando agora, você participa ainda da gincana. E ainda pega a modelagem do mês de fevereiro, no dia 16, tá? E a partir do mês que vem, aí você só paga 15 reais a mensalidade, tá bom? Primeira parcela que é 35 reais. Depois, é 15 reais, né? É um grupo que vale muito a pena você entrar. E agora mesmo, com essa gincana maravilhosa, tá bombando, né? Vem falar comigo, que eu tenho certeza que você vai amar o nosso grupo, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora caprichar nas fantasias aí. Agora, carnaval, gente. Bora fazer muitas pecinhas pet aí, pra gente arrasar. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fico com Deus. Tchau. Tchau.